Está a gravar. Já está? Está. Também vais ter que comer, Montanha. Com o Max, 760, isto é para um dia. E é limão desejado. Limão desejado. Agora tem sabor ao escultador, putz. Foda-se. Estava para caralho, estava Montanha. Estava para caralho. Vamos comer. Estava para caralho. Agora sou eu, sou eu a filmo a meio. Na cara. Foda-se. No descanso, putz. Isso caiu no chão. E esteve na merda, não te esqueças. Está a filmar? Esteve na merda, esteve na merda, putz. Esteve na merda. Mostra. Estava na merda. Estava no chão, putz. Ai que nois, putz. Ai, anda cá, montei. Dá um bocadinho de água, por que não dá água. Bebe a água. Bebe mais, bebe mais. Vai fazer merda. Que noite.